Boa tarde, vereador Bruno, que preside os trabalhos, vereadores, público presente aqui na Câmara de Vereadores. Uma boa tarde também a quem nos acompanha nesse momento pela TV Legislativa. Senhores, eu participei na última sexta-feira de uma reunião que aconteceu no Centro Empresarial de Blumenau para tratar de um assunto de extrema importância. Mas, utilizando e parafraseando o nosso ministro Tarcísio Gomes de Freita, a prioridade das prioridades. E é claro que eu estou falando da duplicação da BR-470. No dia 16 de junho de 2019, eu me dei o trabalho de ir até a ANFRE, a Associação dos Municípios da Foz do Itajaí, Essas são as fotos com governadores, senadores, essa reunião aí foi a reunião do Fórum Parlamentar Catarinense, que aconteceu lá na ANFRE, com a presença do ministro Tarcísio Gomes de Freitas. Estive lá representando como o único parlamentar aqui dessa Casa Legislativa, junto do empresariado aqui de Blumenau, diante da importância do tema. E, na última sexta-feira, aqui no Centro Empresarial, foi uma reunião um pouco atípica, porque, propositalmente, não foi convidado nenhum órgão governamental diretamente ligado à duplicação, como, por exemplo, o DENIT, ou até mesmo o representante do ministro, para que os empresários e a comunidade presente ficassem mais à vontade para debater efetivamente a realidade dos fatos. E me chamou muita atenção, senhores vereadores, uma apresentação com muita propriedade feita pelo senhor Kleber Stassum, Stassum, ele ex-presidente da Associação Empresarial de Rio do Sul, trazendo dados divulgados pelo próprio DENIT, pelo próprio Ministério dos Transportes, ou melhor, da Infraestrutura, se não me engano, da Infraestrutura, desmentindo a própria fala do ministro Tarcísio, que lá naquele encontro, no dia 16 de junho de 2019, foi muito enfático quando disse que o planejamento do governo federal era de terminar a duplicação da 470 até dezembro de 2021. Ninguém constrangiu o ministro, ninguém colocou uma faca no pescoço dele, pedindo um prazo tão curto assim, senhores vereadores. Mas ele, por livre e espontânea vontade, falou aos presentes de que completaria a duplicação da 470 até dezembro de 2021. O que me chamou muita atenção na apresentação feita pelo senhor Kleber, foi de que, e que me chamou muita atenção, foi de que no trecho mais atrasado, ou seja, entre Blumenau e Indaial, ainda faltam ser indenizados mais de 300 lotes, eu vou repetir, no trecho mais atrasado, que é o de Blumenau até Indaial, faltam ser concluídos os processos de indenização em mais de 300 lotes. Aí eu pergunto a cada um dos senhores e das senhoras, também que nos acompanha nesse momento através da TVL. Vocês acreditam realmente que todo esse trabalho burocrático vai ser concluído até dezembro de 2021? Lembrando que o ministro falou que a obra seria entregue até dezembro de 2021. Ou seja, se criou uma expectativa em cima da entrega dessa obra, que, aliás, diga-se passagem, nós estamos aguardando há bastante tempo, é um descaso do governo federal com o Estado de Santa Catarina, porque mortes acontecem diariamente na BR-470. A nossa produção, a escoação da nossa produção é diariamente prejudicada pela questão do trânsito na BR-470. Teve um estudo apresentado lá em Itajaí de que o desenvolvimento das cidades mais próximas da BR-101 é muito mais acelerado do que as cidades mais distantes. Ou seja, demonstrando efetivamente de que a BR-470 é um gargalo para a economia dos municípios mais distantes da BR-101. Enfim, diante de todos esses fatos, me chamou bastante a atenção e me deixou muito entristecido essa nova realidade. que, segundo colocada pelo Kleber, ex-presidente da Associação Empresarial de Rio do Sul, nem mesmo até o final de 2023 conseguirão completar esse trecho de duplicação de navegantes até Indaial. Quissá até dezembro de 2021, como foi prometido pelo ministro Tarcísio Gomes de Freitas. O que me chama bastante a atenção também é que o ministro é um ministro técnico. Ele já participou de outros governos e permaneceu como ministro no governo Bolsonaro justamente pelo caráter técnico dele. E que, infelizmente, parece que o ministro Tarcísio aprendeu rapidamente também as questões políticas. Porque vir aqui e prometer uma coisa que não se pode cumprir é, no mínimo, brincar com a população catarinense que há tanto tempo aguarda a conclusão da duplicação da BR-470. Conceda uma parte ao vereador Yentes Mantão. Com autorização do orador, uma parte ao vereador Yentes Mantão. Também, líder do governo, estive lá em alguns momentos, mas o que, mais uma vez, prova a falta de representatividade da nossa região. Nós ainda lembramos, quando, então, o senador Dalírio Beber esteve lá, os deputados federais estiveram lá presentes, nós tínhamos lá vozes que pudéssemos ter a certeza de que, pelo menos, algum olhar especial teria para com a nossa região. E nós estamos falando aqui de quatro ou cinco municípios apenas, onde este trajeto precisa realmente ter uma atenção de valores que nem no orçamento não constam ainda nos próximos dias. Então, por isso, também me chamou bastante atenção, mas o que mais me chama atenção faltam as vozes que aqui buscaram os votos e cadê eles? Concedo uma parte também ao vereador Adriano Pereira. Também uma parte ao vereador Adriano. Vereador Matias, quero cumprimentar pelo pronunciamento. Eu me recordo aí de alguns outdoors que tinha colocado por aí, que acho que falava, se eu não me engano, sem duplicação, sem reeleição, sem reeleição, a duplicação, não sei, alguma coisa assim. E aí está aí. Não teve reeleição de ninguém e também não está a duplicação acontecendo como se esperava que acontecesse. Lógico que é uma demanda antiga, que houve falhas dos governos passados também, inclusive do governo do partido ao qual faço parte, que não conseguiu concluir, mas a gente vê que não bastou sair o governo que estava, que este milagroso Salvador da Pátria que chegou aí também não está dando conta do recado. E não só lá em Brasília, porque eu podia falar aqui dos repassos atrasados para concluir as creches do nosso município, de obras que pararam no município, porque o governo federal tem falhado também. E no Estado, então, nem se fala a insegurança pública, com as várias situações, a SC-108, enfim, é lá e aqui, em Santa Catarina, a coisa não está andando. Realmente está difícil. Obrigado. Obrigado pela parte, vereador Adriano. Presidente, pelos apartes, me concede três minutos, por gentileza? Mais três minutos. Obrigado, presidente. Dizer efetivamente, senhores vereadores, que é justamente pela falta de representatividade que nós estamos enfrentando essa dificuldade. me lembro, como falou o vereador Adriano, no processo eleitoral, efetivamente ver aqui pelas ruas da nossa cidade esse outdoor. E já falei aqui, numa outra oportunidade, que justamente a campanha deveria ter sido, ao contrário, estimulando as pessoas a ter o voto útil, a votar para candidatos aqui da nossa região. Que aí nós teríamos vez e voz lá em Brasília, que é onde a maioria dos recursos estão e que precisa ter, sim, essa cobrança para que esses recursos retornem para o nosso Estado. E me chamou bastante a atenção, senhores vereadores, a fala do presidente do Cinde Lojas, o amigo Emílio Chirã, que fez uma meia-culpa, justamente admitindo, nesse encontro no SEB, admitindo que as classes empresariais tem que ter uma maior participação no processo eleitoral. Eles têm que, sim, elencar cinco ou seis candidatos a deputado federal, ao Senado, a deputado estadual, aqui da região, abraçar essas candidaturas e fazer acontecer, fazer com que esses candidatos cheguem ao objetivo. E depois também, obviamente, cobrar deles melhores condições aqui para a nossa gente. O que não dá é para todo mundo levar em banho-maria, esperar acontecer a eleição, e, no final, aconteceu o resultado catastrófico que aconteceu em 2018 aqui para a região de Blumenau, do Vale Europeu. Então, nós temos que, sim, aumentar a nossa repratividade e trabalharmos cada vez mais na busca desses recursos tão importantes aqui para o município de Blumenau. Gostaria também de destacar a assinatura da ordem de serviço que aconteceu ontem, ali na Itopá Vazinha, essa importante obra já há bastante tempo solicitada por toda aquela comunidade, ali que é a rótula da Frederico Janssen com a Jacói Nation. Foi uma assinatura de serviço, esperamos aí que, no prazo estipulado pela empresa, entre quatro e cinco meses, essa tão aguardada obra possa efetivamente ser inaugurada. reconhecer o trabalho do vereador e antes mantam que não mediu esforços para que as partes, poder público e também o proprietário do terreno, chegasse a uma conciliação, chegasse a um entendimento, possibilitando, obviamente, a desapropriação do terreno e, com isso, que a obra possa acontecer. Como o próprio vereador e antes já falou, a obra já iniciou, porque já piquetearam ali o local. É uma pena, em função da burocracia, que o grande problema com relação ao casarão não foi resolvido, mas, como eu disse, não por falta de vontade da Prefeitura, mas sim pelo excesso de burocracia, pela questão daquele casarão ser tombado pelo patrimônio histórico e, desta forma, não poder ser desapropriado. Senhores vereadores, na tarde de hoje seria isso. Pela atenção, muito obrigado.